Um projeto importante para a saúde pública de Parnamirim foi aprovado em primeira votação na sessão ordinária na quarta-feira, dia 8 de maio. O projeto de lei dispõe sobre autorização de entradas de agentes de endemias em móveis abandonados, públicos ou privados de um município de Parnamirim, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública, pela presença do mosquito transmissor dos vírus causadores de dengue, chikungunha e zika. A autoria é do vereador Gustavo Negócio. O que a gente levou a gente a fazer esse projeto, escutando a população, foi principalmente diversas denúncias que tem com imóveis fechados, que os agentes de saúde não podem entrar, aí fica com dificuldade de fazer o seu trabalho. Onde a gente está vendo muitos casos nessas pandemias da dengue, da chikungunha, da zika, e onde a gente também está dando segurança ao agente de saúde de poder entrar num imóvel que está lá abandonado, junto com, acionando a Secretaria de Segurança Municipal, junto com a Guarda Municipal e junto também com a Polícia Militar. Eu dou um exemplo aqui na questão do litoral. No litoral, muitas casas ficam abandonadas, porque só usam as casas na época de alta estação. E muitas dessas casas têm piscinas e ficam lá uma grande queixa de casos, principalmente de dengue. Então, esse aí foi um projeto que a gente fez, escutando a população, para o melhor da nossa cidade.